E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma homescreen, tá bom? Mais uma personalização aqui com o Pocophone, beleza? Fiz aqui dois estilos, eu gravei um vídeo aqui, mas quando eu vi não tava gravando, então fiquei falando aí à toa, mas enfim, vamos lá. Homescreen bem simples, tá bom? Vocês já sabem como são o estilo das homescreens, tá? Bem simples mesmo, a paper read, o ícone, pronto. Tô usando aqui o Linebit SE como eCompack, tá bom? Vamos até colocar ele na homescreen aqui. Ó o Ghost, esse aqui, ó, é o aplicativo de widget, vamos colocar na outra página aqui. E o Linebit SE é o eCompack, tá bom? Você só vai precisar desses dois aplicativos. Aliás, cara, você vai precisar do KWGT pra poder colocar os widgets aqui na tela e tudo mais. E da nova launch, tá bom? Tô utilizando a nova launch, como sempre, pra fazer as homescreens, tá bom? Vou mostrar pra vocês algumas configurações básicas da nova launch pra você fazer as da homescreen, mas o backup dela vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom? Como sempre. Então vamos lá. Vocês já estão vendo aqui que o cenário, eu ajustei aqui os LEDs pra ficarem da mesma cor e tudo mais. Esse azul e roxo, azul e rosa, fica bem bonito, eu sempre gosto. Então aqui, ó, grade da área de trabalho, 10x6. Layout dos ícones, 100% tamanho. Títulos desligados. Margem, grande nenhuma. Dock, desativada, tá bom? Outra coisa aqui, indicador de página, ó. Coloquei o tracinho lá, igual dos pixels e a cor, já é essa cor pré-definida que tem aqui, tá bom? A penúltima, que ficou bem bonito, tá bom? Outra coisa aqui, ó, garveta de ervas e passas, ó, não importa, tá ligado? Você pode deixar de ver o que você quiser. Mas aqui na aparência você vem, ó, estilo do ícone, você vai selecionar o NBIT SE, obviamente, tá bom? Aqui mais nada. Vamos ver aqui. É, acho que mais nada aqui. Enfim. Bem fácil você tá configurando, tá bom? Dá uma olhada aí como é que tá. Achei bem bonito. Bem temática, né, essas cores. Então, basicamente, cara, o que a gente vai fazer é o seguinte. Coloquei outro widget aqui, mas basicamente é a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou ensinar pra vocês aqui, passo a passo, bem rápido como fazer. Então, ó. Você vem aqui, como eu disse, você vai precisar do KWGT pra poder pôr esses widgets. Então, ó, KWGT, que é um aplicativo à parte aí. E daí você vai selecionar o tamanho. Vamos ver aqui. Isso é mais ou menos esse. Você clica, seleciona Ghost. E agora a gente vai procurar o widget. Ele tá lá embaixo. Descer logo tudo aqui pra simplificar. Então, tem vários. Tem vários aqui, ó. Widgets temáticos, né, com essas cores aí. Ó. Vamos colocar esse. Daí a gente vem em camada, aumenta um pouco o tamanho. Acho que esse tamanho tá bom. Já tá grande demais, não sei. Acho que ficou bom. Vou colocar mais embaixo. Então, o que é que a gente faz agora? Resolvi colocar seis ícones aqui embaixo. Então, você pode vir trazendo aí os ícones que são personalizados, tá bom? Tô colocando qualquer um daqui somente para demonstrar pra vocês, beleza? Como é o homescreen, bem fácil de fazer. A intenção do vídeo não é ser demorada e tal. Bem simples mesmo aí, como vocês estão vendo. Bem fácil de fazer. Só o paper já vem no Icon Pack. Enfim, link de tudo vai ficar aí embaixo, galera. Beleza? Link do widget, do Icon Pack, da Launcher. Beleza? Então é isso. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui.